Quando vejo uma árvore, eu a vejo através de minhas imagens. Se a pessoa está consciente dessas imagens, consciente, atenta, então essas imagens passarão a não mais existir. É preciso ter essa atenção. Aquele que tem essa atenção passa a não ter mais pensamentos. Neste estado, há uma tranquilidade extraordinária. Paz. O seu ensinamento atravessou o tempo e sobrevive até os nossos dias. Mas ainda hoje, muitas pessoas não entenderam as palavras desse sábio homem. No entanto, ele sempre tomava tempo, calma, para escolher suas palavras com todo cuidado. Mas para que esse ensinamento funcione, você tem que não apenas ouvi-lo e intelectualizá-lo, mas senti-lo com todo o seu ser e não o esquecer. Assim, convido você hoje a analisar comigo, com atenção, sem interpretar, sem julgamento, algumas palavras desse homem, desse sábio homem. Mais especificamente no que diz respeito à atenção. Talvez essa análise provoque em você um efeito de uma abertura de consciência. Somente quando há desatenção que as feridas se instalam em nós. E a atenção é como uma chama ardente que queima feridas passadas e presentes. não esqueça disso, não esqueça disso nunca. Depois de ouvir isso, temos o dever de nos perguntar como a desatenção pode fazer o sofrimento aparecer e como a atenção pode fazê-lo desaparecer. E no pensamento de Krishnamurti, as noções que são realmente muito importantes, para não dizer fundadoras, são as emergências das imagens. Para ele, não observamos um mundo tal como ele é. Nós o observamos por meio de imagens, por meio de representações. E assim, isso mantém uma separação entre o observador que somos e o que é observado, a imagem. É verdade? Apenas observamos e interagimos com imagens. E a primeira de todas as imagens é a imagem que nós temos de nós mesmos. Essa é a primeira representação. E essa representação se molda com a idade. Ela evolui constantemente de acordo com o ambiente em que ela se encontra. Seja um ambiente profissional, familiar, íntimo, amigável, etc. É um pouco como uma máscara que pegamos e essa máscara se adapta a esses diferentes ambientes. E essa imagem se molda, se modula. Ela evolui de acordo com nossas crenças. E assim, nós nunca, nós nunca realmente estamos em contato com o que somos profundamente. Mas sim, em contato com essa representação de nós mesmos. E quando falamos de sofrimento, o que sofre não somos nós mesmos. É a imagem que temos de nós mesmos. Se o que acontece, se os eventos que acontecem em nossas vidas não corresponderem às nossas expectativas, às nossas crenças que são moldadas por detrás dessa imagem, o resultado é que nós vamos sofrer. Observem. E é sempre através do espectro dessa imagem que o sofrimento aparece. Se alimenta e se consolida. E se instala em nossas vidas. Então, o interessante é que a partir do momento que percebemos a natureza dessa imagem, ela desaparece. E a partir do momento que ela desaparece, o sofrimento ao qual ela está associada, desaparece ao mesmo tempo. Para entender isso de forma muito simples, há uma metáfora. É a metáfora do copo cheio de barro e água. A partir do momento que você agitar o copo, você terá uma água barrenta, turva, bastante opaca. Mas se você tomar um momento, bem, você verá o barro cair no fundo do copo de água e a água ficará mais clara novamente. É um pouco a mesma coisa com a mente. Enquanto nossa mente estiver cheia de imagens, ela estará cheia de lama, de barro. Mas quando colocarmos toda a nossa atenção nessas imagens ou as observarmos sem alimentá-las, sem dar importância a elas, apenas observando com o olhar de observador, conforme você as observa, elas vão desaparecer. Elas vão se dissolver. Elas vão cair no fundo do copo. Exatamente como o barro. Em nossa vida diária, nossa mente está cheia de imagens. E observamos o mundo através dessas imagens. Mas quando prestamos atenção, essas imagens afundam no fundo do copo e nossa mente fica clara novamente. É verdade. Quando pensamos, quando surge um pensamento, esse pensamento sempre emerge do silêncio. Sempre. Ele sempre aparece em um espaço cheio de silêncio. E nesse espaço, não há representação, não há imagem. E segundo a forma como pensamos o mundo, passamos a criar imagens e essas imagens nos separam ainda mais do mundo que vivemos. E esta separação é um sofrimento. Porque naturalmente, precisamos estar em contato, tanto conosco mesmo, mesmo com o que somos profundamente, mas também com o resto do mundo. Ao nosso redor. E quanto mais você molda o mundo através de imagens, mais você se separa cada vez mais. e então você alimenta mais ainda essa separação. Mais sofrimento passa a existir. Passamos a não mais entender os outros. Fica tudo confuso. Fica cada vez mais difícil estar em harmonia consigo mesmo. e podemos mesmo passar a ter medo do silêncio. Isso pode acontecer. E tem pessoas que realmente... Eu conheço pessoas que não conseguem estar consigo mesmo, não conseguem estar em um momento de paz. Tamanha quantidade de imagens que ela criou, de tudo que ela vivencia, que ela conhece. E às vezes estamos tão acostumados com essa bagagem de sofrimento, ficamos tão acostumados a tê-la presente em nossas vidas, que no final não estamos prontos para deixá-la realmente ir embora. É verdade. E é por isso que Krishnamurti, ele nos diz, ele nos questiona. Você gosta dessas imagens? Você ama o seu sofrimento? Você tem certeza de que realmente quer se separar desse sofrimento? E às vezes percebemos que na verdade não estamos preparados para vivenciar outra coisa além do sofrimento que já faz parte de nossa vida. Pois esse sofrimento nos completa de uma certa maneira. E a verdade é que se estivermos prontos para realmente observar as coisas como elas são, começando por nós mesmos, bem, nós perceberemos que tudo é apenas uma representação. Tudo é apenas uma imagem. Através dessas imagens surgem expectativas, surgem vontades, esperanças, coisas que nos impedem de ser realmente o que somos. Ou seja, seres livres. Na verdade, criar imagem nada mais é do que colocar correntes na nossa liberdade, colocar um peso à nossa liberdade e nos impedir deliberadamente de ser apenas uma pessoa livre. Uma mente pura, clara, totalmente livre. Que é capaz de ver as coisas como elas realmente são no momento presente e sem se envolver com elas. Vê-las como observador, sem criar julgamento. Isso dá à nossa existência uma profundidade completamente diferente. Porque faz de cada momento um novo momento. Eu, pra mim, quando ele fala sobre a questão de criar imagens, eu relaciono muito isso com o ego. É o ego que cria as imagens. Ele precisa fazer esse julgamento. Aquilo é aquilo. Aquilo é desse jeito. e você cria, você molda aquilo. Então, o ego faz isso. E quando você consegue manter a tua atenção e ver que aquilo é apenas uma criação do teu ego, você se liberta. Eu enxergo um pouco assim. Bom, por hoje é só. Pense nisso. Pense nas palavras de Cristina Muth. É um sábio homem. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.